Sim, esse vídeo não é um clickbait, o One Piece foi eleito como a melhor série do mundo inteiro em 2024. Sério, isso é completamente absurdo. O anime do Pirata que Estica superou todas as séries, todos os animes, todos os filmes que existem no mundo e foi eleito de fato como o melhor, o verdadeiro rei. E bem gente, tudo isso foi indicado através do IMDB. E nesse vídeo, eu vou explicar tudo direitinho aqui pra vocês. Sério, One Piece sempre fez muito sucesso na Netflix, tanto o anime quanto a série. A série nem precisa dizer, foi a série mais bem avaliada e que mais deu certo de toda a Netflix. Mas isso não vem ao caso, nós sabemos que na Netflix, One Piece sempre foi um verdadeiro sucesso. Só que não sabíamos o tamanho de One Piece fora da Netflix. É simplesmente impressionante o impacto que apenas um anime, apenas um desenho, está fazendo no mundo inteiro. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o ranking completo um por um e vou explicar tudo o que está acontecendo e o que fez One Piece ser eleito como o melhor anime barra série do mundo. Baseada, todo vídeo praticamente eu elogio One Piece aqui no canal. Sério, eu não tenho nem mais o que dizer, eu não tenho mais palavras sobre como elogiar One Piece. Mas incrivelmente, o anime não para de me surpreender. E agora, como eu já falei no início do vídeo, One Piece foi eleito como a melhor série do mundo inteiro. Sério, isso é simplesmente astronômico. Desde que One Piece foi dublado mundialmente, desde que começou a dublagem de One Piece para o mundo, em meados de 2020, o anime se popularizou de uma forma estrondosa. E agora, nós conseguimos perceber a consequência do impacto da dublagem de One Piece. Mas assim, não foi só a dublagem de One Piece que fez com que o anime ficasse no topo. E aqui, eu vou explicar tudo para vocês. Mas uma coisa, eu já adianto antes de ler aqui a notícia. One Piece foi eleito merecidamente, tá? Ninguém questiona isso. One Piece é, de fato, o melhor da atualidade. E bem, rapaziada, agora eu vou ler aqui a notícia que indicou One Piece como a melhor série do mundo. E a notícia é o seguinte. A série de anime One Piece, da Toei Animation, superou produções de peso como o Uso e Shogun para se consagrar como a série mais bem avaliada no IMDB no primeiro semestre de 2024. Segundo o IMDB, um dos maiores sites de resenha dos Estados Unidos, o anime One Piece foi classificado como o programa de TV mais bem avaliado de 2024, de acordo com as avaliações dos usuários. No meio do ano, a série está classificada com uma nota de 9 de 10, superando séries de TV live action como Shogun e séries animadas com o X-Men 97. O One Piece foi o único anime japonês a figurar no top 10 e a única série de TV com uma nota superior a 9. E bem, rapaziada, antes de falar o top 10, eu vou falar mais sobre a classificação. Para classificar-se para o ranking, as séries precisavam ter estreia de temporada entre o dia 1 de janeiro a 30 de junho de 2024 e atender a um limite mínimo de votos durante esse período. O One Piece já é familiarizado com a glória no IMDB. A série possui o episódio mais bem avaliado de 2024, com o seu recente episódio 1112, intitulado de Confronto Shanks vs. Eustace Kid, que até eu fiz um vídeo aqui no canal, mano. O Shanks vs. Kid é uma luta muito absurda. Tudo bem que ela só durou 30 segundos, mas ainda assim, foi muito bem avaliada e merecidamente, teve uma nota 9,8 de 10. Sério, empatado com o episódio 8 do arco do treinamento Hashira de Demon Slayer, que também foi um episódio que parou a internet. E em terceiro lugar, ficou novamente One Piece, com o episódio 1089, intitulado de Entrando em um Novo Capítulo, Caminhos de Luffy e Sabo. E como vocês bem puderam perceber, eu ainda nem falei o ranking, eu ainda nem falei o top 10 das séries que ficaram mais bem avaliadas. Até o momento, eu só falei o top 3 dos episódios mais bem avaliados. E como vocês podem perceber, desse top 3, a primeira e a terceira colocação são de episódios de One Piece. Então só aqui, já dá pra entender que de fato, One Piece foi merecidamente colocado como a melhor série do mundo. Mas calma que a notícia não para por aí, vamos continuar. A capacidade do anime de One Piece de evoluir e manter o interesse dos espectadores é uma das principais razões para o seu sucesso. Ao longo dos anos, a série aprofundou-se em temas complexos como liberdade, justiça e perseverança. Ao mesmo tempo que desenvolveu um vasto e rico universo cheio de personagens memoráveis. O ranking do MDB para 2024 também inclui uma variedade de programas de diferentes gêneros, desde dramas históricos até séries de super-heróis. E agora, eu vou citar o top 10 para vocês. Em décimo lugar, ficou The Gentleman. Em nono, One Day. Em oitavo, True Directive. Em sétimo, House of the Dragon. Em sexto, The Boys. Em quinto, Fallout. Em quarto, O Urso. Em terceiro, X-Men 97. Em segundo, Shogun. E em primeiro, obviamente, One Piece. Mano, vocês têm noção que One Piece conseguiu superar House of the Dragon e The Boys, que são as séries mais bombásticas da atualidade. E vale lembrar que, desses programas que eu citei, seis deles receberam indicações ao Emmy Awards, o que reforça ainda mais a popularidade de One Piece dentre todas essas outras séries. É simplesmente impressionante ver que um anime, um desenho, conseguiu alcançar o topo. E provavelmente, isso é só o começo. Porque quando One Piece chegar na sua guerra final, que está muito perto de acontecer, o anime vai ficar ainda mais isolado no topo. E provavelmente, ninguém vai conseguir superar o anime do pirata que estica por um bom tempo. E...